A ParkHelp é uma empresa especializada em melhorar a mobilidade e a sustentabilidade através do gerenciamento de vagas de estacionamento em cidades. Nossa missão é sermos parceiros em qualquer projeto de mobilidade que requer o uso de tecnologias inovadoras para melhorar o gerenciamento de estacionamentos e o tráfego de veículos. A ParkHelp surgiu em 2005 com a implementação do ambicioso projeto do Terminal 4 do Aeroporto Madri-Barajas e hoje se encontra em 45 países nos cinco continentes com instalações em mais de 200 mil vagas de estacionamento. Seus principais projetos têm sido executados em escala global para grandes corporações tais como aeroportos e hospitais, shopping centers e estacionamentos públicos e privados. As soluções da ParkHelp incluem o Sistema de Orientação Inteligente. Uma rede de sensores, sinais luminosos e painéis proporcionam informações em tempo real sobre a ocupação de vagas orientando o usuário de forma rápida e eficiente até uma vaga livre. A luz piloto comunica o status da vaga livre ocupada vagas especiais Graças aos painéis e sinais luminosos o Sistema de Orientação Inteligente permite ao usuário encontrar uma vaga livre em tempo recorde. Os displays dinâmicos são elementos fundamentais através do processo de tomada de decisão dos usuários fornecendo informações em tempo real. Uma ampla gama de mais de 250 modelos que podem ser adaptadas a qualquer tipo de configuração personalizáveis e adaptáveis às necessidades específicas de cada projeto tanto em estacionamentos internos como externos. iluminação gestão de luminosidade reduzida possibilitando economias de até 70% iluminação especificamente projetada para estacionamentos com a finalidade de melhorar significativamente a sustentabilidade energética. O software de controle ParkHelp permite o gerenciamento e o monitoramento de todas as informações geradas por qualquer outro produto ParkHelp em tempo real. Uma solução única de software de gerenciamento que administra a iluminação e sinalização dinâmicas fornecendo todos os tipos de estatísticas importantes para o gerenciamento do estacionamento. A sinalização estática compreende sistemas para veículos e pedestres que fornecem informações sobre estabelecimentos serviços, entradas e saídas na área do estacionamento para onde o usuário está se dirigindo. O Find Your Car é um recurso para um sistema escalável que compreende um sistema de busca de veículos no interior de um estacionamento. Melhor serviço e maior segurança. Você jamais perderá seu carro novamente. O gerenciamento de estacionamento se tornou uma ferramenta essencial na resolução de problemas de congestionamento de veículos em centros urbanos. Dos veículos que se encontram em vias públicas das cidades, 18% a 25% estão procurando por um local para estacionar. A ParkHelp fornece uma solução eficaz para assegurar o sucesso das políticas de mobilidade para sustentabilidade nas cidades. Isto representa uma melhora no gerenciamento de tráfego urbano e sustentabilidade, com economias de energia e menos poluição através da localização de vagas de estacionamento na cidade. Com displays dinâmicos que indicam as vagas livres na área, o usuário é orientado até um espaço livre. Para casos especiais, deficientes, carga e descarga, táxis, ambulâncias, veículos diplomáticos e outros, a ParkHelp tem uma linha de totens de controle de estacionamento para vagas especiais com e sem identificação. O sistema permite controlar e validar vagas de estacionamento corretas, mas não pagas. O que mais podemos oferecer? Um aplicativo gratuito para telefones móveis que informa o usuário sobre vagas de estacionamento disponíveis diretamente em seu celular em tempo real. Consultoria em mobilidade, estudos prévios, redação e gerenciamento de projetos são nossas ferramentas de planejamento e execução para assegurar o diagnóstico correto de todos os pontos de mobilidade e segurança de vias de tráfego, bem como para ajudar a determinar a solução ParkHelp que melhor atenda às suas necessidades. Em grandes corporações, nós nos concentramos no diagnóstico e no gerenciamento de projetos, enquanto que em áreas urbanas, voltamos-nos para a adaptação dos produtos da ParkHelp para fins de mobilidade. ParkHelp. Soluções de mobilidade e sustentabilidade.